Você sabe em quais bancos você possui uma conta? Sabe onde estão suas dívidas com instituições financeiras? E se juntássemos todas as suas dívidas com bancos em um único extrato? E se você pudesse ver todas as instituições financeiras com que você possui relacionamento? Isso ficou muito mais fácil com o Registrato, o extrato do registro de informações no Banco Central. Com o Registrato, é possível ver todas as instituições financeiras com quem você possui relacionamento, como conta corrente, poupança e investimentos, entre outros. Ele mostra as dívidas que você tiver acima de R$ 1.000 no cartão de crédito, cheque especial, crédito consignado, financiamento de uma casa ou de um carro. Se quiser, você pode utilizar essas informações para mostrar que é um bom pagador. O Registrato também ajuda você a se proteger do superendividamento. Afinal, já pensou se você se esquecer de encerrar a conta do seu banco antigo? Pois é, o Registrato mostra. Mas como você obtém o seu Registrato? Isso é simples. Entre no site do Banco Central na internet, acesse a página do Registrato e insira seus dados para obter uma frase de segurança. Em seguida, no Internet Banking do seu banco, procure a opção Registrato – Validação da frase de segurança. Insira a frase e clique em Validar. Depois volte para o site do Banco Central e insira a frase validada. Você receberá login e senha para acessar o seu registrato quantas vezes quiser. Ao acessar o sistema, você escolhe qual relatório deseja extrair. Mas lembre-se, os relatórios do Registrato são pessoais e sigilosos. Você não é obrigado a fornecer suas informações bancárias a ninguém. Agora está mais fácil encontrar as informações sobre o seu relacionamento com o sistema financeiro. Tudo em um só lugar. E os relatórios podem ser acessados de qualquer ponto do país ou do exterior. Para mais informações, acesse o site www.bcb.gov.br barra interrogação registrato.